e aí 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 fala aí pessoal aqui é o Benoxtreme trazendo mais um vídeo de dead by daylight galera dessa vez eu sou o caçador extrêmico e tô aqui caçando a galerinha toda Mr. Nick o Rafa backflot a bola do Mafio e o Bacon mas hoje tu não é assassino não eu tô no espírito assassino pra desviar do assassino não 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 o que vocês estão fazendo aqui velho é o vinte aí aí o que é isso o Mafio meu deus... o Mafio chegou e já botou pra derreter né não na real eu tava aqui antes os caras chegou me deu uma peça errado aham porque todo mundo tá o caladinho eu tô tentando entrar ô Beno os caras já ligaram um girador aí velho já ligaram? já ligaram velho ah vai tomar banho velho então velho foi o meu filho eu nada mostra o governo tá eu ainda não vi quem era eu tô com o meu Deus o Beco tava quietinho dentro do armário eu tô com aquele como é o nome desse aqui Beco porque esse aí é o da armadilha da armadilha não viram não viram não viram não vai ter gancho aqui não 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 errou errou ai 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 não nossa foi eu acho que eu fraturei o braço gente ele botou uma armadilha na minha frente aqui é bocão mas ele colocou ela errado eu coloquei errado mesmo como é que eu tiro ela acho que do mesmo jeito eu vou pra lá onde estão fazendo isso ele está aguardando o caixão nesse momento eu tô botando uma armadilha certa tudo que me consertou ele me falou gente ele tá nervoso comigo agora ele foi caçar vocês indo na direção dos amiguinhos ele já viu um amiguinho que bosta velho é o mafio quietinho lá igual uma lagartixa cara cadê o gerador desse mapa não tô falando que gerador moço seu amigo tá aqui em casa na parede ai ai socorro oiê galera eu estou morrendo vamos procurar um gerador cara não tá uma chalinha não tá algum pra aqui não tava lá um op só que tá lá o veneno eu nem vou cadê vai que eu tô te seguindo tchau galera até a próxima é lá op é lá bem op numa casa tchau bacon foi bom te conhecer morreu bacon claro eu sei que vem me ajudar me deu um olé nick me deixa um olé consegui aham me deu um olé grande meu muito me deu um olé bizarro um gandolé nem eu sei como ouvir gandolé peraí 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 agachei agachei valeu 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 doutor também preciso cuidar de médicos anestesia por favor anestesiado obrigado anestesiado como é que eu como é que um bombeiro faz rafa injeção no toba cair de salgo a importância de gatosらpe se você pode assistir o nome na honra ae nada não o tema tem no coração ara aah Tava quase Porquê vocês não ensinaram o Jay? O Jay que tava tomar Eu tô inspirando coletivo nesse E não consigo Eu to longe pra carama do negócio cor живou Deixou lá não é o primeiro copo. Você tem que pegar, você tem que pegar. Ah, não. Ah, não. Ô, Nick, fica quieto, Nick. Não se mexa. Ai, Matheus, ele tá atrás de mim, corre. Vem, vem, gatinha, vem, gatinha. Oi, vem cá. Fora, rapaz. Bora. Passamos regime. Fora. Ele voltou pra aí, Matheus. Ele saiu de perto de mim. Ele tá vindo atrás. Ele já viu, já. Devo ter visto. Já viu? Do cheiro. Penal nito. Ih, pegou. Sinto o cheiro de portugueses. Já era. Sinto o cheiro de portugueses. Ah, não, não. E uma filma tão nita, velho. Desculpe. Caraca. 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 Ele deu-me com aquilo na cara. Vicky, você vai vir fazer companhia para mim. Não, Nick. É, eu vou, Bacon. Ih, já foi? Ah, tá. Ih. Isso? Ué. Que é isso? Não sei. Não fui. Eu vim aqui, Nick. Eu tentei. Me dei a mão. Vamos viver aqui, felizes. Vamos viver felizes para sempre no céu. Tô agachadinho no cantinho. Ele vem por trás de mim. Pode ser não, moço. Como é que é? Como é que é? É, isso aí mesmo. Que que aconteceu? É, o Venom já ganhou isso aqui, pô. Ah, já? O Rafa meteu o pé, velho. Onde tu tá, Rafa? É, na esquina. Eu vi, eu vi, eu vi. Tu tá aqui na casa? Tô no orelhão. Calma. Nossa. Bacon. Oi. Tudo bem com você? Ele pisou em mim. Ele pisou em mim. Ele pisou em mim. Ele pisou em mim. Olha, uma formiga. Sai! Fica na minha câmera, Bacon. Me ajuda a olhar o chão. Até que me entende. Sai fora. Até que te entende. Ele me pegou. Ele me pegou. Ei, já achou tudo. Não, tem o Mafio, tem o Mafio. É a primeira vez que o Rafa vai também. É a primeira vez que eu vou, hein. Mas aí se o Mafio for ajudar ele a pegar o Mafio, acabou. Ah, ele entandurou. Bacon, me ajuda a achar alguma coisa aqui no chão que eu possa fugir. Tô tentando, mas... Eu passei pelo negócio. Ah, tem aqui uma armadilha. Isso aqui é armadilha. Não, não. Tá não, tá não. Será que tá aqui? Ih, ele botou a armadilha no meu pé. Não, vou botar, vou botar. Ah, já não vai dar falta de trecho, meu. Olha que pilantra, cara. Olha isso. O trabalho coletivo, o clã. Vou ficar de pé. Eu não, fico preso igual um cocodilo. Ele saiu, hein, Matheus. Deixa ele. Eu tô caçando outra coisa. Tu acha que eu vou te salvar? Eu tô caçando o... Muito pilantra, cara. Eu tô caçando até ele pra ele fugir, velho. É? Eu tô caçando uma sacó. E não é brincadeira, é verdade. Um brinque de serviço, rapaz. Acho que é muito facilão, né? Ô, Matheus, você tá muito longe, cara. É, eu já falei, velho. Nem adianta. Mano, você não vem me salvar mesmo? Ah, mano. Volta pra trás ali, Matheus. Tá ali. O camburãozinho? Eita, que que foi isso? Eu tenho um peito aí. O Matheus tá procurando o camburãozinho, velho. O alçapão. Ô, Matheus, mexe com o gerador aí. Conserta algum. Eu tô consertando. Aham. Deve. Tá procurando o alçapão. Claro. Morri. Agora é a hora da verdade. Vamos achar. Geralmente fica perto dos geradores, Matheus. Só pra te informar. Quando a única esperança é uma fila é porque já era, né? Quando o que, Nick? Quando a última esperança é uma fila é porque já era mesmo. É um baú, é um baú. Já não há muito a fazer. Não me dá susto, velho. Ah, Matheus. Oi. Tinha que aparecer pra mim onde era, né? Não. Aí ferrou, né? A única esperança do último sobrevivente. Aí não, gemelão. Mafio, cadê você? Estou escondidinho aqui, velho. Seu pó de esterco. Eu danço de um armário. Eu acabei de abrir um armário pensando mesmo. Mafio, conserta com o gerador, velho. Tô consertando. Eu vi ele. Só que eu fui dar a volta e ele meteu o pé. Corre, 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 mafiozinho. Não, não. Segundo não dá, cara. Nossa, como que ele vem pra cá já é tão rápido? Tem um tempo limite? É o teleporte. Tem não. Tem a vida inteira. Ô, velho. Será que ele vem aqui, velho? Eu não. Tipo assim. Ele tá aqui no segundo andar me vendo, velho. Tu tá aqui fora. Eu te vi passando, Mafio. Perto do portão. Ele tá no segundo andar, cara. Ah, tá. Então tem alguém aqui, mano. Tem outra pessoa viva aqui. Caraca, meu coração tá... Tá se cagando em tudo, né? Ô, Venom, a gente é amigo, velho. Aham. Vai deixar, moço? Por que tu quer me matar, velho? Toma, filho. Conserta o gerador, velho. Sabe o que é pior? Que eu não olhei nem um gerador. É isso que eu tô... Ah, eu perdi meu pé! Quer que eu conserte um... Quer que eu conserte então ou... Você não vai ficar aqui sem fugir? Não, eu não vou fugir. É, né? Procura um sapão aí. Não, eu tô consertando. Você tá no segundo andar. Aí, ó. Vê se eu não consertei. Boa! Nossa, Mafio! Nossa, eu vi, velho. Caraca! Achou o sapão? Não, ele achou uma armadilha. Ele achou armadilha mesmo, a armada. Velho, eu pisei do lado da tua armadilha, mano. Ficando pisou em cima. O Mafio é muito rato, velho. Oi? É? Não, não. Vai no segundo andar, cara. Ah, sai do alçapão, Mafio. É, Mafio. Para de camperar na alçapão, Mafio. Caraca! Eu não posso errar, velho. Eu não posso errar, velho. Caraca! Isso foi quase! Tá me dando um olhé, velho. Ele tá aqui perto de mim que eu tô ligado. Eu descobri pelo nick. Oi? É o burro para ganhar para trás, meu Deus! Vai botar a lanterna na minha cara, rapá. Tá maluco? Eu percebi que o Mafio tava ali pelo nick. Oi? Sai, rapá! Vai botar a lanterna na minha cara. Beleza, galera. Esse é o alçapão lá atrás, velho. Seu cocodilo. Aonde? Tava ali atrás, eu acho que eu vi. Sério? Sério. Ai, se eu ver não vou passar, eu vou descobrir. Siga o inimigo. Dá pra ir para a esquerda ali, ó. Será que? Ah, já era. Ai, vai rápido! Não! Seu maldito! Fica fugindo! Ai, caraca. Vem com a lanterna na minha cara. Beleza, galera. Esse foi o nosso vídeo de Dead by Daylight. Eu aqui de caçador bolado junto com o Zach Extreme maluco aqui também. Olha quem é o alçapão! Ah, não brinca. Falei, pô. Tava ali, velho. Perto onde eu te pendurei. Pessoal, obrigado por participarem aí. É nóis. Tamo junto. Tamo junto. E galera, obrigado a vocês que se tiram. Um grande abraço. Fiquem bem!